De olho na proteção dos idosos durante a pandemia, até o dia 31 de janeiro, aposentados e pensionistas do INSS não precisam fazer a prova de vida. Está na rotina de quem é aposentado ou pensionista, ir até o banco mostrar a identidade e provar que está vivo. A obrigação anual que garante os benefícios do INSS atualiza o cadastro e previne fraudes contra o sistema. Geralmente, isso é feito entre os meses de março e outubro, mas em tempos de pandemia, o governo liberou a exigência e já estendeu o prazo inicial, que terminava em outubro. A prorrogação garante por mais tempo o pagamento dos benefícios sem a necessidade de recadastramento. O prazo agora termina no dia 31 de janeiro, mas a prova de vida não está proibida. O segurado que quiser pode ir normalmente ao banco, só precisa agendar antes para evitar aglomerações. A pensionista Dona Maria Augusta tem pressão alta e dificuldade de locomoção. Para não ter a aposentadoria cortada, fez a prova de vida em outubro. Ela aprovou a decisão. Vários beneficiários, como eu mesma, com dificuldade de locomoção e com pressão alta, estou sujeita a pegar o vírus Covid-19. O governo federal trabalha na implantação de uma nova prova de vida digital, que seria realizada de casa, pelo celular ou computador. O projeto piloto já está em teste. Assim que esse projeto piloto for finalizado, ele será estendido para toda a administração pública federal, para todos os servidores que se enquadram e precisam fazer anualmente a sua prova de vida. Obrigado. Obrigado.